Se você precisa de uma voz sem vícios para o seu projeto de áudio, uma voz natural, versátil, que consiga interpretar qualquer estilo, para de fato se conectar com o seu público, com uma qualidade de áudio impecável, você está no lugar certo. Olá, eu sou a Nádia, locutora publicitária, e eu quero te apresentar um pouquinho do meu trabalho. E se a forma como as pessoas se conectam com o mundo pudesse ampliar para a forma como elas se conectam com a sua marca e o seu negócio? Maquiagem para a noite não precisa ser sempre igual, né? Que tal apostar em cores inusitadas para arrasar na pista hoje? Então, em um complexo mundo digital, como as marcas podem perceber as oportunidades? Como podem realmente compreender as pessoas? Como sabem se o próximo passo é o passo certo? Essa é uma homenagem de B.Pantal Derma a todas as mulheres brasileiras. Sabemos como a segurança dos dados é um fator primordial para você. Por isso, contamos com um serviço profissional específico para garantir total confiança na utilização da plataforma Google Apps pela sua organização. Ah, e não se preocupe com a entrega no prazo e preço. Comigo você vai ter um atendimento especial e a agilidade e flexibilidade que você precisa. Em algum lugar aqui desse vídeo ou na descrição tem um link para um orçamento rápido e fácil. É super simples e eu vou te retornar rapidinho. Vamos lá! Eu quero muito ser a voz do seu projeto. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto